Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para compartilhar histórias, loucuras, coisas de quem gosta de carro, de gearhead E hoje eu vim aqui para o Brasil, para o interior do Rio Grande do Sul, que se chama Sapucaia do Sul, na verdade é região metropolitana de Porto Alegre Porque eu tinha prometido para o Rafa, um grande amigo meu, que eu ia vir acompanhar a primeira funcionada desse motor aqui Que é um motor incrível, inacreditável E não só isso, vocês vão conhecer a história desse motor, a história de talvez um dos motores potenciais mais potentes do mundo Não está confirmado, obviamente não passou no Dinamontra, está funcionando pela primeira vez É um motor completamente feito billet, um motor feito um de um, realmente algo único Mas eu vim aqui também para mostrar para vocês todas as peças do Supra, que a gente está usinando, que é bloco, tampa de válvula, cárter, admissão, tudo do Supra O Supra inclusive já tem um apelido que é tudo que dá, esse Supra vai ser realmente tudo que dá, que é uma brincadeira que a gente faz E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desse processo, como é que é projetar esse tipo de produto, como é que se faz, onde é que se cria, de onde sai daqui do Brasil para o mundo Então espero que vocês curtam aí, não se esqueçam de deixar os comentários, não se esqueçam de fazer as perguntas, sugestões, as ideias que vocês têm Espero que vocês estejam gostando de todas essas sagas, loucuras e episódios, eu estou muito empolgado E agora pega o chimarrão, bota na TV e vamos para mais um, porque esse aqui vai ser legal Para começar essa história aqui, de onde estão sendo feitas as peças do Supra e como é que estão sendo feitas, eu vim pessoalmente aqui, onde é que no interior do Rio Grande do Sul, Sapo Caia do Sul Uma cidadezinha pertinho de Porto Alegre, que tem uma empresa, um grande amigo meu aqui do Rafa, Antonetti, o cara aqui, olha E aí Anderson, como é que está, tudo bem? Esses caras vocês vão ver as histórias dele, algumas das loucuras dele, especialmente a maior loucura dele, que é o Chevette, o tal do Chevette dele Mas antes disso eu vim aqui para a gente ver também as partes do Supra e para mostrar para o pessoal como é que isso é feito, onde é que é feito Legal, legal, vamos lá Vamos lá, porque eu quero mostrar Para começar assim, das peças que a gente está fazendo aqui, a admissão, o coletor de admissão é, digamos assim, uma das peças que fica mais vistosas dentro do motor E esse aqui o Rafa me surpreendeu aqui, cheguei aqui e já estava pronto o coletor de admissão, olha, isso aqui, está tudo desmontado aqui, mas dá para ter uma ideia boa Olha só, isso aqui é a flange que vai no cabeçote, então do Supra vai ter esses seis cilindros aqui, dá para ver os furos de injetores, a flauta de combustível E cada tubo desses é usinado em CNC, olha só, é um tubo usinado em CNC, a partir de um bloco E aí esses três tubos, vamos montar aqui mais ou menos, Rafa, monta aí, vai tudo com o-ring, olha só, isso aqui tudo com anel de vedação De vedação, monta aqui em cima, e aí tem essa parte da admissão, olha, o que que essa aqui é? Essa aqui é usinada num CNC, num material diferente ainda, né? Esse é um material que a gente usa, que é o mesmo material dos blocos, um 61T6, né? Que é um material que tem uma resistência um pouquinho melhor do que os outros normais, né? E aí monta aqui em cima, e aí a parte de cima do pleno Isso, aí tem essa parte do pleno Show, e aqui o que na verdade o que vai enxergar no motor é essa parte aqui, a admissão fica para lá, a borboleta aqui, e a admissão aqui, e aí os injetores Na verdade a gente montou virado ela, né? É, o suportzinho Que ela é do outro lado E aqui os injetores, olha, e aí vou botar os FD injector aqui, os suportezinhos, tudo billet, né? Na verdade é o seguinte, o Rafa, pra quem não conhece, é o senhor billet, né? Tudo pra ele tem que ser o suporte billet, mas vocês vão entender um pouquinho mais o nível de loucura desse cara quando a gente chegar no Chevette dele daqui a pouco Antes disso eu quero ver as peças do Supra Vamos lá E aí é o seguinte, pra fazer a admissão, eles fazem um centro de usinagem, fazem um projeto, fazem tudo, olha Aqui já está a tampa, Anderson, olha, a tampa do motor Ah, olha aqui, olha Aqui é a tampa do motor, olha Porque o motor Supra tem duas tampas de válvula divididas ao meio, né? Então vai as bobinas no meio e vai as duas tampinhas de válvula em cima, né? E ali já está usinada, vem cá, mostra pra gente onde é que está usinando aqui, olha Vamos lá, Pocão E aqui na verdade a tampa já está, deixa aí Aqui, olha Olha ali, já está a tampa de válvula, olha Essa já está usinando inclusive o FuelTech e um outro negócio ali Que na verdade é o meu nome nos caracteres japoneses, olha Como se fosse japonês Cara, mas ele demora bastante pra usinar isso aí, né? É, umas três horas uma gravação Uma gravação dessa Uma gravação dessa Na verdade o primeiro... Fez toda a tampa billet, usinou e depois faz a anodização preta e aí vem usinar, olha Olha que legal Show Show Aqui já tem uma pronta Ah, está aí Só para notar a gravação, né? E aqui é a outra Aqui é a outra que vai fazer a gravação Assim só está anodizada E não tem... Vamos agora... Agora tem que escolher como é que vai escrever nessa aí Vamos lá ver como é que mostra no programa Vamos lá Legal que essas coisas personalizadas assim Se o cara vai num nível de loucura tipo Rafael Antonetti Tipo hard Tipo Rafa Antonetti o cara consegue fazer tudo, olha E aí Diego, beleza? E aí, tudo certo Tranquilo, mano Cara, então aqui ó Está com a tampa de válvula, o projeto da tampa de válvula, né? E... E aqui a gente está escolhendo o que que vai botar Na outra tampa de válvula Uma vai estar lá, a FuelTech Anderson Dick Ah, eu achei legal, hein? E aqui a gente fez um... Na verdade quem fez esse logo foi o Victor Da Factor Racing lá Que é um cara muito criativo, um designer aí Show E aqui é o logo do Supra Vai fazer esse nível de detalhe aí? Vai pegar isso aí? Acredito que sim Sim, a gente está melhorando os vetores aqui só para poder cortá-la no centro Sim Mostra esse outro... Vê se conseguem ler isso aqui, olha o que que está escrito Tudo que dá Isso aí, o seu Supra Turbo tudo que dá Que animal Olha, aqui tem uns outros projetinhos Esse aqui é de outro carro, né? Agora na verdade deixa eu mostrar para vocês como é que é feito Não só esses projetos, mas como é que eles chegam num desenho de CAD Para botar isso aí, olha E aí temos esse... E aí? Como é que está? Como é que está? Esse cidadão é? Guilherme, mano Olha aqui, olha Ah, isso aqui tu vai ter que mostrar depois, olha Esse aí é o nosso... Esse é o nosso... Esse é o nosso completo mesmo Então assim, olha O Guilherme aqui na verdade é o responsável pelos projetos aí Do bloco, do motor, de tudo, né? Todo o cálculo do motor Sim, todo o dimensionamento, toda a parte de desenvolvimento Então estamos aí no trabalho Inclusive quem acompanha a NHRA também, o Grandão, que é o Cine Frigo Inclusive quando a gente está gravando esse vídeo aqui E foi no final de semana que o Grandão chegou na final da NHRA da primeira etapa, né? E ficou em segundo lugar, foi muito legal E o Grandão todo tem vários dos projetos lá As admissões deles usam aqui os projetos da Expert, né? Mostra aqui um pouco como é que é o... Como é que então chega para usinar um bloco Billet? Como é que chega isso aí? Esse aqui é o nosso projeto mais antigo do JZ de corrida Vamos achar aqui Uma das perguntas que eu mais recebi quando eu botei o vídeo foi Tá, mas vocês vão fazer um bloco Billet e não vai usar água? Porque normalmente os blocos Billet não usam água Inclusive esse aqui é o bloco que é feito aqui, a NHRA Expert aqui para Titã Que é exatamente um bloco Billet de corrida Que na verdade eu uso o principal, né? E aí faz totalmente sem água, né? E aí esses motores eles não... Por causa do metanol eles acabam não precisando ter... Eles acabam rodando ricos e acabam se resfriando por um período de tempo curto Sim, que é um motor de arrancada, né? Exatamente Então vamos para o... com água E qual que é a diferença do bloco sem água e com água, então? Tipo assim, do projeto Na questão do projeto então o bloco seco ele é um pouco mais rígido Ele tem mais... acaba tendo mais material e ele acaba suportando potências um pouco maiores Então o bloco com água ele acaba tendo uma galeria lateral de água Para fazer o arrefecimento mais próximo possível das camisas Sem comprometer a parte estrutural Apareceu ali também Tá envolvido, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o chevette lá Tá envolvido Então a ideia do bloco com água é... Só um pouquinho de ideia, por exemplo, Claudinho aqui, ó Chevetão, né? Isso aí tem umas histórias também Cheveteiro Voltando então Então vamos lá pro... Tá carregando aqui A ideia então é fazer um... esse aqui é o bloco com água A ideia então é fazer... deixar a água mais próxima possível do cilindro Sem comprometer a resistência e a rigidez do conjunto Uhum... Então nós tentamos aí levar a água mais perto, retirar o calor Para que ele tenha maior potência e acabe funcionando numa temperatura indicada Porque na verdade um bloco billet ele não é uma cópia do original na parte de reforço Ele é só estrutural... Não, é só... Sim, ele é só na parte dimensional Dimensional Para utilizar os suportes, utilizar na transmissão, na capa seca Fazer os... utilizar algum acessório, alternador, bomba de direção hidráulica, ar condicionado Cabeçote original Cabeçote original ou não, né? Dependendo da aplicação Vamos abrir aqui Então... O motor... a montagem do motor com água Com o carter seco pronto para... Para carros de... tipo rua Ah, então o Rafa falou que a gente tem decidido o carter, né? Sim Aham O que que são as opções de carter? Nós temos dois carteres... Para... Para esse motor tem dois carter seco Então como ele é um motor mais reforçado Ele não tem a opção da bomba original Acabei de ter a notícia ruim hoje de manhã Que não vai usar bomba de óleo original Então vai ter que usar a bomba de óleo Billet aí Nós temos... Nós temos até motores utilizando bomba de óleo original Pode olhar para mim Pode olhar para ti Mas a câmera é melhor Tranquilo, tá tranquilo Então a ideia de utilizar... Temos motores utilizando o 2JZ com bomba de óleo original Tendo 1600, 1700 cavalos de roda E ele falta a lubrificação? Ou é mais uma questão... Não temos o feedback Eu acredito que por questão de segurança e até do desempenho É melhor manter a bomba de óleo externa E onde é que vai botar ela? Tem um suporte já? Ou tem que fabricar? Não, a bomba de óleo ela é no suporte externo Tá Ela não vai ser vinculada ao bloco Vai ter que botar uma bomba de óleo externo E vai botar um carter então diferente também, né? Porque aí tem o pescador da bomba Sim Tem que fazer o sistema de cárter seco Ah, nós estávamos falando a questão de cárter Nós temos dois cárteres para 2JZ Tem o cárter de corrida com volume maior E ele entra no supra mesmo? Não cabe no supra Então tem que ser menor Tem que ser só para 3 quartos de chassi Então para carros nós temos um cárter menor Que ele é seco e ele desvia do agregado ali da suspensão Então ele é um carter um pouco menor Então tá, então tá decidido É o que cabe É o que cabe, tá Na verdade deixa eu explicar uma coisa Porque muitas de vocês às vezes olham o vídeo O bloco, o billet, desculpe A bomba de óleo externa Ela na verdade é uma bomba de óleo que tem Ela suga o óleo do motor Tem dois estágios normalmente pelo menos Que manda um óleo para um reservatório externo E aí desse reservatório Tem um estágio de pressão Que a bomba de óleo externa Um desses estágios pressuriza para o motor Então ela tem uma capacidade de vazão bem maior Do que digamos uma bomba original Que ela simplesmente suga do próprio cárter E é ligada internamente no virabrequim Então nesse caso a bomba de óleo externo Vai garantir realmente lubrificação Para qualquer extremidade aí Então aqui está chegando o cárter seco Sim, aí o cárter na verdade vai ter essas Esse aí é para 4 estágios a bomba Sim, aham E ainda para decidir se usa 4 estágios Ou 3 estágios por exemplo Uhum Então a vantagem do cárter seco ainda é Permite dar uma Um aumento de desempenho ainda E ainda mais uma segurança no E essa Sim, então bota o cárter E o cárter é todo billet também Esse é parcialmente billet Ele tem só as cabeceiras usinadas Com detalhezinho diferenciado Aqui E é uma chapa dobrada E ele é chapa dobrada e soldado Sim, porque na verdade é Imagino que é quase um bloco Se fosse fazer inteiro o billet É o mesmo cárter que nós utilizamos em alguns motores da Titan Quando utiliza a suspensão ali A parte do Supra original Ah, e aqui é o bloco watercooler Que vai ser o... É o primeiro bloco com água de vocês feito Ou já fizeram algum outro? Não, já tem um que está sendo testado Ah é? Aham Então não vai ser o cobaia primeiro que primeiro Não vai ser o primeiro Não vai ser o segundo Quanto que reduz de peso em relação ao original? Esse eu acho que reduz uns 15, 18 quilos Em relação ao bloco original de ferro fundido Sim E quanto tu acha que ele dá assim de resistência? Qual que tu acha que é o limite de potência desse bloco? Na verdade esse aqui Nós estamos trabalhando aí até 2.500 cavalos É a nossa estimativa de potência máxima Não vou ter turma para isso para começar Mas quem sabe um dia chegue nisso aí E agora vamos mostrar onde é que está o bloco Vocês vão ver o bloco billet O bloco está aqui Está aqui o bloco Na verdade são dois blocos É isso aí mesmo? É isso aí mesmo Dois blocos billet de alumínio Aí tu vai pensar o seguinte Mas espera aí Como é que isso aqui vai virar um bloco? Isso aí vai dar trabalho E tem dois, vocês estão fazendo mais um aí Estão fazendo para um outro cliente do Brasil também Que vai usar com água Então é um outro cliente do Brasil É um outro cliente do Brasil É o seguinte não Eu não sou tão louco assim Tem mais gente querendo bloco billet Com água e carro de rua e Supra E vai ter um no Brasil também Mas isso aí Tem mais um louco no Brasil Então agora é o seguinte Esse bloco Eles vão começar a usinar na semana que vem Como eu não vou estar aqui mais no Brasil Nós temos esse cara aqui Responsável pela parte de marketing e filmagem Ele vai estar filmando Então tá, tu filma o bloco E vamos ver como é que vai ficar toda a usinagem aí Vai deixar comigo essa missão aí Vou fazer conteúdo bem legal para vocês Antes de vocês verem, olha como é que é a simulação de usinagem do bloco Essa aqui é a parte que ele faz aqui Ele vai usinando, ele vai desbastando, vai fazendo isso aí Vai tirando toda a parte Ele vai desbastando o bloco inteiro E aí começa, depois ele vai para o acabamento final Vai aliviando o peso, vai tirando grosso em volta E daqui a pouco começa a usinagem Mas essa parte aí ele vai mostrar para vocês verem aí Então agora assistam aí a usinagem do bloco E depois a gente volta para o resto aqui Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu acho que tinha. Tinha Polaroid. Era recém nisso, tu tinha Orkut ainda, né? É uma brincadeira à parte. E aí quando tu construiu o primeiro carro, eu me lembro que a gente foi pra pista. E era justamente no Velopark ali, no segundo ano, né? E cara, a gente levou o Chevette, o recorde da XTM na época era os V8, era 8 e 2 8 e 2, eu acho que era do Castanhão, não? Castanhão, Roderjean ou do Kayaya, um dos três Foi um dos três, foi um dos três E na verdade, e ainda chamava import, não, já era XTM, né? Já era XTM É, porque na import, na verdade, eu fui campeão em 2009 contra eles Uma brincadeira à parte é a corrida de Calibre na import em 2009 Porque o Calibre não enquadrava na DTA, na Turbo A, porque ele era importado E não podia, e ainda acabei correndo na import com eles Mas era brincadeira à parte, eu só participei e acabei ganhando porque eu fui em todas as etapas Mas o... e aí a primeira passada que a gente deu na pista, assim, virou 7 e 8, se não me engano, né? Não, não, virou 8 e 1, eu acho É, eu não lembro, eu lembro que a primeira passada, eu lembro ainda que eu tinha feito um mapa Alguma coisinha só pra nós testar os freios Nada, era só pra ir passar a pista, pra passar as margens e testar o freio E nós viramos 8 e 1, 8 e 2, uma coisinha, já era o recorde É, uma coisa assim E aí, eu acho que, sei lá, no primeiro final de semana já virou 7 e 8, né? E aí depois... Foi isso, no primeiro fim de semana virou 7 e 8, é E aí já era o recorde, a primeira vez em 7 segundos, uau, foi uma emoção, assim E aí depois nós tivemos uma grande decepção, que foi num treino, né, do Velopark Que foi testar alguma coisa, sei lá, quando é que foi isso, foi em 2010, 11, 12? Ah, eu sou muito ruim pras datas, mas acho que foi lá por 12, se eu não me engano Um treino, a gente acabou capotando Sim, e eu tenho esse vídeo guardado, com muita dor, eu tenho gravado, vou botar pra vocês agora o vídeo pra vocês verem Ai, cara! Porque rodou muito pouco esse vídeo até, por sinal É, na época a gente até ficou assim, de não publicar, de não fazer nada Na verdade, assim, não digo meio misto de vergonha, decepção com tristeza, né Porque foi, meu, o esforço que tinha aquele carro, assim, ou nesse carro, né, pra aquela época E, entre aspas, capotou quase de bobagem, assim, né Não foi nem rápido, não se machucou, nem nada, né Nada, não foi muito rápido, acho que foi um, capotou uns 140 por hora, acho que não era Sim, alguma coisa assim A gente tinha batido a segunda marcha, sei lá E como a pista era um pouco estreita naquela época, a gente saiu um pouquinho fora do trilho e o carro virou Sim, quando foi corrigir, corrigiu demais, e virou coisas do gênero, né E aí, na verdade, bom, foi uma grande decepção E aí, desde aquela época, tu começou a reconstruir o carro, tu mudou a frente Essa frente ficou polêmica, né Eu sempre briguei contigo que tu tinha trocado a frente, porque eu gostava da frente antiga Mas tinha os teus argumentos de aerodinâmica É, como a gente nunca foi muito pelo bonito e sempre pela velocidade É, como nunca foi pelo bonito, era o Chevrolet mais bonito do mundo É, por casualidade, né Mas, enfim, o carro balançava muito lá em cima a 280 ou 300 280 por hora que com a frente antiga ia, 280, 300 E... Sim, na verdade, tu quis fazer e deu É, mas a gente resolveu a fazer uma frente lá e melhorou É, sim Ficou horrível de feio, mas o carro não balançava mais Pra quem tá dentro é um grande argumento, né Pra quem tá fora olhando, é bonitinho, é bacana Bom, e aí na verdade tu até chegou a andar uma etapa e outra, mas tu meio que decidiu E aí começou o Cacá, o Cacá chegou com o carro dele ou ele ainda não? Não, acho que o Cacá não tinha, o Cacá tava montando o carro, o Cacá tava indo lá pra desmontar o carro nessa época E até um detalhe assim, o Cacá é um cara que participou muito nesse projeto Assim, ativamente assim, e não só ajudou, deu dicas Às vezes as pessoas olham de fora assim, como se fosse concorrente Inclusive o Cacá, deixa eu dar um parênteses O Peterson Fuzzer, que é um outro grande amigo nosso, né Que até apareceu, eu fiz um vídeo dele do Dinamont, deu 2 mil cavalos lá na FuelTech WC O Cacá também ajuda muito ele, inclusive são concorrentes, entre aspas, na pista em alguns lugares E todo esse time da XTM, assim, não só da XTM, né, o Mano também Todo mundo que corre, assim, todo mundo se dá muito bem O Mano usa blocos, motores teus, né Agora tá fazendo bloco billet, né Sim, já tá montando, já tá montando bloco billet, o Alex Wagner tá montando bloco pra ele Vai ficar fantástico ali, e todo o time deles, né A gente sempre foi muito amigo, na verdade, as gozações, brincadeiras à parte, né E o Rafa é um cara, é que ele tá um pouco sério hoje, porque ele não soltou ele Mas ele é o brincalhão da história, né E aí, na verdade, quando chegou a andar com esse carro, depois do acidente Mas assim, a gente nem se lembra direito, porque foi literalmente uma prova, duas e deu, né Acho que foi umas duas provas, sei lá, umas duas, três provas, sei lá quanto foi E a gente acabou, não sei por que motivo, agora lembro Até foi o... tem o cara responsável aqui, por que que eu parei, né Quem? Ah, não, não foi O cara tá lá, ó O cliente dele me segurou nos finais, se não me engano E eu caí uma válvula do meu cabeçote pra dentro Ah Eu fiquei esperando o cara Não foi por isso, foi porque... Não, 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 fiquei segurando, o cara ficou segurando e eu bobei, ele ia ter largado e caiu a válvula Daquilo ali a gente resolveu desmontar o carro e não montou mais E aí, dez anos depois, tá aqui o carro 20 anos depois Tá aqui o carro, não, falando literalmente, acho que uns dez anos, né Eu não sei, o Rafinha sabe bem nessa data Dez anos, né Foi doze ou treze? Treze de novembro ele parou de correr É Completar dez anos em novembro Ah, então... Em novembro completa dez anos Então assim, Ana, esse carro... Podemos voltar em novembro Então... É Comemoração dos dez anos E aí, nesses dez anos, assim, claro, que não é o teu foco principal a construção desse carro, né Expert é um negócio que depois eu vou mostrar o que eles fazem mais de peças Porque hoje mandam peças pro mundo inteiro, vocês acabaram de ver o bloco do Supra e outras coisas E aí, na verdade, foi construindo e reconstruindo esse carro Porque uma coisa do Rafa, até, eu digo assim, que tem muita gente disso O Rafa, ele... Eu acho que tu curte mais a construção, assim, e mais o projeto, fazer algo diferente, pensar como é que fazer Do que, digamos assim, a corrida mesmo depois Eu tenho essa impressão, assim, de que tu curte tanto, tanto que tu levou dez anos fazendo isso aqui, assim Porque tu queria tudo meticulosamente, cada suportezinho, cada detalhe É, eu gosto muito da construção mesmo De fazer algo novo, de... Diferente De fazer algo diferente que ninguém tenha E aí, assim, através disso vêm os resultados, né E aí, aí no meio desse projeto, tipo... Acabou que a gente vai mostrar os detalhes, mas não era compound, aí virou compound E aí tu resolveu fazer um motorinho... Novamente, por culpa tua E aí vai mudando o projeto, ele não é tão atrasado e demorado que nem o Douglas Cabral Um outro amigo nosso aí que tá 25 anos... E aí, Douglas, nunca me lembro mais dele... Quando tá próximo de ficar pronto o carro do Cabral, ele inventa alguma coisa pra mudar, pra mudar Então tu é mais ou menos nesse meio tempo aí também, não é muito diferente E aí, na verdade, foi mudando o projeto, foi melhorando e... E é mais um suportezinho billet, mais isso e mais isso aí... Dez anos depois a gente chegou no grande momento Que eu tive que vir especialmente dos Estados Unidos pra ver esse motor ligando aqui Porque eu não acreditei quando ele falou, porque eu tinha prometido Quando for ligar eu vou aí, eu quero ver esse carro funcionando aí Ih, tá ligando E não só isso, vamos agora então... Inclusive ele ligou esses dias agora, né Testamos antes Deixa eu botar um vídeo aqui que foi gravado aqui pelo pessoal do Expert Pra mostrar o carro funcionando pela primeira vez aí, uns perrengues pra ligar Porque imagina, tudo novo, tudo do zero Mas aparentemente funcionou tudo bem Então assistam aí como é que foi a primeira funcionada do carro aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado Isso aí Tudo bem Então... Echando o tre所... Isso aí Isso aí Na última coisa ... Emb Ary... ... 3 weeks later Vamos meter a cervejada Ah, receio, tu não pode o... Ah, tá bom O louco ia sair ver tudo que era botão Tomou sem camisa, caralho Ah, tá bom E por incrível que pareça, né? A gente montou o carro e no warm-up do carro quando a gente foi fazer o teste de combustível, de pressão de combustível A água e óleo Não vazou nada É sorte, cara Inacreditavelmente A gente montou nada Não vazou nada Não pingou nada Não, brincadeira Quando o projeto é, digamos assim, pensado, bem feito, realmente começa a entender os princípios, né? Não é nada Que nem eu disse assim, uma coisa é o carro construído assim, projetado, tudo nos detalhes, sem pressa, digamos assim Para que saia certo, né? Outra coisa é que o cara faz um carro na correria e aí às vezes tem umas soluções técnicas não muito adequadas, né? Então aqui realmente é um projeto muito diferenciado Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês assim os detalhes desse carro Porque é um nível tão absurdo de loucura que esse cara fez nesse carro Que não só ele, mas o time inteiro que trabalhou nesse carro O motor não existe, esse não é um motor que... Não é um motor Chevrolet, não é um motor nada É um motor projetado por ti, né? É uma das maiores loucuras assim que... Ele é uma... Ele é um 2JZ 4 cilindros Sim Dá para se dizer assim, né? Digamos assim que eles aprenderam totalmente os benefícios Ele é um... não dá para dizer que é só um 2JZ, ele é um Ecotec 2JZ Na verdade o que vocês fizeram? É bem difícil Como vocês... tu já tinha feito o bloco de Ecotec, tu já tinha feito várias coisas Tu viu o que que é as partes boas de cada motor E vocês juntaram literalmente as melhores características É quase que isso Como a gente já tinha comprado, na realidade o que nos limitou foi que Como a gente já tinha comprado a parte do virabrequim A nossa ideia era fazer um Ecotec 4 cilindros, né? A gente já tinha virabrequim e coisa E aí na metade do caminho acho que a gente meio que deu uma mudada assim no projeto, né? Vendo a gente tendo mais experiência Adquirindo mais experiência no 2JZ Aí a gente acabou construindo o cabeçote e a gente usou mais algumas coisas do 2JZ, né? Então o que eu digo que é uma mistura dos dois, né? Mas essa é uma coisa legal porque realmente tu conseguiu... vocês conseguiram... A ideia foi pegar a parte boa de cada projeto, adaptar a disponibilidade de algumas peças, né? Corrigiu os erros... Mas deixa eu mostrar pra vocês esse projeto porque tem algumas coisas que não dá pra acreditar Esse cara aqui, pra quem não conhece, é o Zé Staud Acho que um dia tu vai cair num golpe de churrasco ainda, Zé, tem essa sensação aí De repente, eu até gosto de comer um pouco, né? O Zé é o seguinte, o Zé é das antigas mesmo, mas isso aí fica pra outra oportunidade Isso aqui é o seguinte, olha o que o Zé trouxe pra mim aqui, olha Corpo de borboleta das BMW, como é que é? Das motos? Das motos S1000, é Que ano são essas motos? Cara, é 2015 em diante E esse corpo aqui, ele é eletrônico, olha Ele tem acionamento eletrônico aqui, tem uns injetores Da marca Delorto, né? Sim Mas se tu procurar tem emblema BMW em algum lugar aqui, tu vai ver que é BMW E esses corpos aqui, na verdade, foi uma ideia meio maluca que a gente teve Junto com Pedro Fetter e com Evandro Flacco Que é lá do Sigma, né? Os caras estão tocando horror nos carros de circuito De fazer oito borboletas no motor da Maserati E aí eu vou levar isso aqui pros Estados Unidos pra gente fazer uma missãozinha aí, olha Vai ficar show, vai ficar show, Zé Tá Bom, enquanto o Zé mostrou isso aí, olha aqui Esse é um Chemaro ou é um Chevette? Ou é um Camaro? Ou é um Cavete? Vamos deixar o pessoal descobrindo aqui, eu não sei também Não, eu sempre me arreio dele porque, que nem eu falei Eu achei horrível aquela frente que tu fez naquela época, tá? Mas eu vou te falar Nós também achamos Mas eu vou te falar que agora tu melhorou, cara Ele ficou... esses adesivação aqui ficou muito próximo É pintura, né? É pintura isso aqui? Cara, impressionante E ela é de carbono essa frente? Toda de carbono Toda de fibra de carbono, olha E aí pintou por cima, olha Cara, mas fica uma altura aqui Impossível dar as três polegadas do chão, né? Cara, mas fica legal Tá, agora é o seguinte Agora eu quero falar... vamos falar dessa obra de arte desse motor aqui, olha Que nem o Rafa falou, olha Deixa eu fazer o seguinte, olha Ô mano, não me deixa falar bobagem, tá? Então tá, tá Se eu falar bobagem, tu me corta, tá? E Rafa, tu também E corrige Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples possível Vocês imaginam assim o que é tudo que dá, é isso aqui, né? Os caras pegaram o motor base do Ecotec com mistura do 2JZ, dá pra ver pelas tampas de válvula, realmente, olha É uma mini tampa de válvula do 2JZ, né? As bobinas no meio, ele tem, obviamente, 16 válvulas O cabeçote é billet, olha Começando pelas partes mais impressionantes, olha Todo o cabeçote, desenho do cabeçote Mas o cabeçote é mais parecido, é como se fosse um 2JZ, né? Sim, o Ecotec é com um balancinho e esse é com um tucho direto Tá, não sai caminhando pra trás Não sai caminhando pra trás Então esse aí é o cabeçote, o Ecotec é com um balancinho e esse aí é com um tucho parecido com o 2JZ Ah, ainda não é igual? Não é igual, ele tem um tamanho de válvulas diferentes, válvulas um pouco maiores Então ele é parecido, mas não é igual ao 2JZ Tá, e falando especificação de motor assim, o motor então é um 2.2? Esse é um 2.2, sim E esse aqui é o símbolo, o código que vocês inventaram pra ele é esse aqui? Sim, é o Straight Forth 222200HP 2200HP? Aham, no final Garante? Olha, tem tudo pra tirar Então tá, mas vamos ter que descobrir Então assim, olha os detalhes, o cabeçote é billet, o bloco obviamente é billet, né? Não tem água, metanol Todas as pecinhas aqui que eu consigo enxergar foram billet Foram feitas aqui, olha, não tem nada no facão aqui, nada Tipo, vai fazer uma mangueirinha Conexão aqui, vocês me mandaram fazer as conexões especiais na MTR, né? Olha aqui, olha, conexão pra... Isso aqui não existe no catálogo aqui, é uma 180 e 90, olha Começou, olha, todos os detalhes aqui atrás, também as conexões As bobinas aqui, filoteca, ignição, os cabos de vela, esses que dá pra arrancar sem arrancar a pontinha do cabo E aqui o coletor de escape turbo, né? O primeiro turbo, e aí esse aqui é um turbo compound, então olha Primeiro escapamento ele vai pro turbo aqui Tem uma Westgate, aqui A gente vai ter que botar uma eletrônica que mora dessa, viu? Vai ter que refazer isso aí, viu? Sim, vamos ver Aqui sai a Westgate, olha Da Westgate junta no escapamento normal e todo o fluxo de escapamento vai pro segundo turbo, olha E aí, esse aqui, uma G42 Que é essa jogada, esse motor aqui é quanto HP pra ter, tipo, aspirado? Aspirado, ele tem uma rotação bem elevada, então ele é pra ter uns 400 cavalos Quanto tem? Qual a rotação máxima dele? A rotação dele na configuração atual Chega a respirar Na configuração atual ele é pra estar girando aí uns 11 mil até um pouco mais Dependendo dos primeiros tempos Vamos girar 11 mil parado agora aqui 11 mil RPM no negócio, vocês estão entendendo? É um motor projetado pra girar 11, 12 mil RPM, imagina isso 11, calma, 12 não 12 não, calma 12 não, calma Então assim, olha O que que vai ser? Um 4 cilindros 2.2 projetado pra virar 11.500 RPM Que tem tipo 400 HP aspirado, então esse turbo aqui vai levar tipo de 400 para, por exemplo, 800 HP mais ou menos? Sim, aproximadamente isso, um pouquinho menos Então na verdade esse motor aqui com esse turbo aqui, digamos que ele vai ter com 1 kg de pressão 800 HP, tá? Esse é o meu entendimento Depois, esse outro turbo aqui, que é um turbo... quantos milímetros é esse turbo aqui? Esse é um 91 91, né? É um 5533 Que inclusive a gente acha que já é pequeno, né? A gente vai... Sim 92 Não, 91 91, 94 É uma Garrett 91, 94 Isso Uma 5544 ou uma 5533? 5533 5533 E esse turbo aqui vai elevar, digamos assim, esse motor com um turbo de 800 HP para 2.200 HP, por exemplo Essa é a teoria do compound, então ele pressuriza o outro turbo que pressuriza a admissão Então aqui no pequeno é 3 no grande Tá, é isso aí E aqui o intercooler feito para essa potência toda, né? Interessante que o intercooler, ó, ele está ligado do turbo grande entre os dois turbos, ó E aí daqui pressuriza já na admissão E o que mais de detalhes assim, olha só os detalhes assim, ó Suportezinho do sensor de pressão, billet, né? Suportezinho do negócio aqui, billet Tudo... A flange do escapamento aqui, esse aqui é legal, ó Usinada billet, ó, para soldar aqui assim, ó Billet quando eu digo é usinado numa peça única de um tarugo, nesse caso aqui de inox, né? Todos os parafusos ele usinou, aqui, ó, todos os parafusos usinados Aqui, ó, também Tem a bomba de óleo integrada no cárter Ah, bomba de óleo integrada, isso aqui vocês não fazem para o Supra, não? Não olha? Ali está o cara Vocês podiam fazer para o Supra, hein, meu Era bem mais fácil Mas aqui não tem condicionado, né? Ah, tá, é verdade Aqui é a bomba de óleo, ó Bomba de cinco estágios, né? Peça usinada que sai da bomba de combustível e vai para a linha, ó Então aqui atrás é a bomba de combustível, a bomba de óleo O filtro de combustível vai para as flautas Aqui, ó, ali o filtro de combustível vai para as flautas, ó Os FT injector, ó Quantos injetores estão aqui? 8 ou 12? 8 injetores 8 injetores, agora está com 320 lb a hora embaixo e 720 em cima? Isso Tá Isso ficou legal também As polias, ó Do motor é o S422E, né? Escapamento aqui Impressionante Deixa eu mostrar mais aqui de... além do motor, então O câmbio aqui é um câmbio de cinco marchas de Force Clutchless Que ele tem todo acionamento pneumático, ó Então, por exemplo, todos esses solenoides aqui, ó Cada um é uma marcha, ó E a ré, na verdade, é mecânica, ó Então quando vai sair em primeira ele aciona esse solenoide Ele empurra ali o engate da primeira E aí eletronicamente a FuelTech troca as marchas para entrar cada marcha depois, ó Toda elétrica aqui, ó Está super escondido o Fernando Bitsky que fez toda a elétrica Inclusive, ó Fernando, te convidei Tinha que ter vindo aqui hoje, né, meu Mostrar a elétrica, mas vou mostrar por ti aqui, ó O Fernando faz toda a elétrica dos carros aqui no Brasil O calibre aqui está sempre... já fez umas 20 vezes, vai ter que fazer de novo Porque é tanta coisa que a gente muda FT600, controlando tudo A Nano Ah, e aqui a gente botou duas FT, né Cadê a outra? Ah, botou o Input Expander É verdade O suporte da FT com o suporte para a Nano junto, sonho de todo mundo no carro dele Os caras estão brincando aqui que o Rafa faz só para ele as coisas e depois os caras pedem, ó Que ele fez um suporte para a FT, ó E a Nano junto, ali embaixo, ó Junto Mas esse carro aqui primeiro, ó Quando começou o projeto dele há 10 anos atrás Não, brincadeira É verdade A gente não tinha o Input Expander, ó Então o Input Expander ele adiciona mais canais para botar de logger E aí, na verdade, quando acabou acabando o carro aqui Foi um dos primeiros carros a ter esse Put Expander Se não me engano, até um protótipo esse aí Porque tu disse que o carro ia bater arranque naquela semana É Olha o sensor de direção que os outros não tem Sim, tu tem ali um sensor... ah, é uma cordinha É uma engrenagemzinha que mede o ângulo da direção, né Que interessante Você vai não deixar o piloto mentir, né Sim, então na verdade tu vai andar e a gente vai ter sensor O que mais tem de sensor aqui, maluco? Deixa eu lembrar Todos que tu imagina Claudinho, esse cara aqui, ó Quem conhece? Chevetão, né Chevetão É o recorde teu ou não é? Não, não, não é Perdeu o recorde, hein? Não é ainda Não é ainda, mas vai ser Mas o recorde de injeção é? É? Ninguém ganhou mais que o 3 FT600 É verdade, né? É o que deu mais prejuízo para o Coltech Não, eu fico feliz Acho que teve... como é que essas histórias? Tu teve várias provas que tinha premiação, né Que era uma FT600, né? Foi em um ano foi isso Em um ano tu ganhou 3 FT600 de premiação Sim, foi na Super 200, uma Super 300 e um Armageddon no Tarumã Caramba, eu me lembro disso aí O pessoal estava de cara que tu tinha ganhado todos É Pensa num carro constante de no prep Um carro constante que anda sempre É o Chevet Mas andava bastante Conseguimos desenvolver bastante o carro Ah, que show, meu Que show Mas vamos mostrar um pouquinho dos sensores aqui Tu que estava ajudando Fazendo toda a parte de instalação aí De mecânica Aqui tem um sensor de altura Sensor de altura laser do carro, olha Na verdade esse aqui é ultrassônico Ultrassônico E aí mede a altura do carro aqui Isso O sensor de amortecedor, né? Sim, então tem sensor de amortecedor aqui que mede o curso Quando tu está abrindo a suspensão do carro Na casa não vai estar os sensores no lugar Está no lugar aqui Tem mais um sensor aqui para medir a altura da carroceria Tem um desse lado e um do lado de lá para medir a torção Se vai ter torção na carroceria ou não Sim, tem sensor de RPM do Cardan, né? Que mede a velocidade da roda traseira Tem mais dois sensores no eixo traseiro Que medem a altura do eixo do chão Sim Para poder bater com a altura dos amortecedores traseiros Tem mais dois sensor de pressão no iribar Sim Tem mais dois sensor de temperatura do pneu e do chão Sim, é verdade Sensor mapa externo aqui, olha Que até estava... está desligado, agora a gente vai ligar Que ele mede para justamente carros com mais de 6 bar de pressão de turbo O limite da FT aqui do mapa interno dela é 6 bar Rotação de turbina Tem rotação de turbina aqui, olha Então mede quantos RPM está girando a turbina aqui, olha Então ele vai poder medir exatamente quantos RPM tem a turbina, uma em cada turbina Tem pressão entre os turbos aqui, né? Tem pressão entre os turbos aqui, né? Que está aonde? A temperatura de escape de cada cilindro que estão ligados aqui E mais um depois do escape E mais um depois do escape aqui Aqui no coletor entre todos Resumindo, a gente tem uns 40 sensores aí E a gente precisava de mais uns 8 canais Mais uns 8 canais, olha Mais uns 8 canais Vamos ver se a gente consegue trabalhar para isso E o que as polias e correias são do 2JZ? É, eu estava dizendo, a correia dentada é do 2JZ Eu percebi isso aí, porque eu comprei uma também, essa azulzinha Eu não sei se tem outra, eu nunca vi de outros carros que eles fazem assim Deve ter também, né? Tem É Cara, e na verdade Sensores é isso, né? É, ao mesmo tempo que o carro tem uma complexidade enorme Tem input expander, tem FT600 para controlar o motor tudo Cara, a elétrica ficou escondida Quando é que vão vir botar elétrica aqui, não? Está quase pronta a elétrica Só faltavam alguns conectores que tu tinha trazido para nós E está praticamente pronta a elétrica E o legal é o seguinte, ela não enxerga a elétrica aqui Ela está literalmente escondida por trás do painel Por trás dos detalhes É toda feita Um conector circular aqui, olha Tudo bonitinho, olha Realmente muito legal Mas é o seguinte, eu sei que vocês já viram o motor funcionando Mas eu não escutei o motor funcionando Vamos ligar esse negócio agora e vamos ver como é que ele berra Olha aqui o que eu acabei de receber aqui, o campo de válvula E aí Fabiano? Foi fácil ou não? Bem fácil É, mas temos uns caras bons aí, olha aqui Olha os detalhes da usinagem aqui Cara, que legal Show, parabéns aí Bom trabalho Depois eu vou trazer a outra lá, antes da 6 Vamos fazer o seguinte agora, vamos funcionar o negócio? Vamos funcionar o motor? Vamos funcionar Tudo que dá Enquanto a gente estava ali preparando o carro para funcionar Eu arrastei o Rafa aqui para a gente dar uma olhada nas peças aqui E algumas coisas que eles fazem Porque na verdade quem gosta de carro e gosta de peça fica louco nesse tipo de produto Nesse tipo de polia e coisa Rafa, eu vou passar aqui e tu vai mostrando Então aí, olha Aqui é a parte de polia, tem todas as polias de AP, GM, Honda, etc Sim, são polias de comando, né? Então para o pessoal que pergunta, isso aqui vai botar no comando Isso aqui, olha Achei muito legal Essa aqui é a roda orbital, olha Ela é inspirada nas rodas ali da década de 90, né? E a gota aqui, que era dos primeiros GTI, né? E depois do Snowflakes, não é? Ah, e a Snowflakes aqui, que também é uma roda clássica É legal ter uma polia de comando com esse tipo de coisa E aí, claro, roda fônica, isso aqui é uma coisa importante, olha Muitos perguntam como é que bota a FuelTech num carro que não tinha Que era distribuidor, por exemplo, olha A roda fônica vai na ponta do virabrequim e ela vai com esses dentinhos aqui, olha A FuelTech consegue saber exatamente em que posição está o motor, olha E aí esses afaltando aqui, por exemplo São exatamente onde é que é a referência para entender o PMS do motor E esse tipo de coisa, então isso aqui bota na frente Isso aqui é de AP, 8 válvulas E aí tem polia auxiliar, né? Tem roda fônica de outros motores aí O que que tem? Tem roda fônica de AP16, AP8, Chevette Tem de todos, a roda fônica eu acho que são mais desse outro lado Aqui, olha, polia de comando de Chevette, olha que legal isso aqui Cadê as roda fônica? Polia de bomba d'água Polia de bomba d'água Poli V Poli V com roda fônica Poli V com roda fônica, olha Roda fônica de Chevette, olha Essa aqui é legal, olha Chevetinho OHC Na realidade a de 8 e 16 é a mesma, só mudou o suporte Sim Aí tem mais bomba d'água com roda fônica com óleo Com bomba de óleo É, e aí as polias assim Uma coisa legal também que vocês fazem aqui é as admissões, né? E as tampas de válvula, olha Aqui, o que que é isso aqui, tampa de válvula de Opala? De Opala Opala 4 cilindros, olha Opala 4 Essa textura é muito legal Isso até é nova, se não me engano nós não lançamos Nem lançaram, estão furando aqui Aí tem tampa de válvula de AP, né? Também De alumínio, né? E aqui texturizada, olha Pintura epóxi, né? Tem as polidas também, olha Coisa linda Pecinhas Tampas de válvula de Chevette também Legal que tem um monte de coisa pra OHC, né? O cara acha que não tem tanto Opala Street Sim, com a admissão Essa é igual a Opala É a admissão É essa que a gente colocou no Opala Que a gente mandou pros Estados Unidos É, o Opala lá que tá comigo nos Estados Unidos É essa admissão aí Que dá com os preparados do ICO Sim E ela também dá pro servo freio aqui, né? Sim Aí tem a Racing aqui Sim, que essa aqui é mais tipo um carro tudo que dá Tá, um Opala Olha o tamanho do Plenum, né? É gigante mesmo Duas bancadas Tem as borboletas, né? Também, 60mm É bacana 60mm, 70mm Reservatório Tudo que é tipo de reservatório Aqui, ó Ah, isso aqui vai precisar pro Supra também Algum reservatório de um tanque de óleo, né? É É Não Na verdade, só queria dar um pulinho aqui Porque eu sei que muita gente pergunta Como é que é, onde é que fazem essas peças Aqui, onde é que se fazem todas essas peças aí E quem gosta de carro aí tem uma pecinha assim decorada E de performance, hein? É muito bacana aí Show de bola Vamos continuar e vamos funcionar o carro agora Pronto, hein? Pronto Ó Funcionou, hein? Nem vibra Tá bonito, hein? Tá Tá Show, hein? Motorzinho feito em... Funciona aí no Brasil Motorzinho feito em Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul Não, tá lisinho assim, tá bonitinho, não tem nada, gente Mas não tem nada Tem nada Tá molhando? Moto Ice pra ligar Quer água? Pode dar uma girada mais? Gira mais Tá bom? Funcionou o negócio? E aí? A princípio É divertido Agora olhando pra essa cara Depois de anos projetando esse motor Nunca imaginou que ia funcionar o negócio É divertido É divertido É divertido Tive que mais Tá acabando. É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido No Oh, oh, oh Sonou? Tá bom? Parabéns Parabéns, nossa Cara, é impressionante A eletrônica de Santa Cruz funcionou E o motor de sapucaia Que vergonha dos americanos Será que vai ser? Agora é o seguinte, nós vamos levar esse carro para os Estados Unidos Ou vamos deixar aqui? Estamos perdendo o patrocínio da FuelTech Corta o vídeo Funcionou o motor, Rafa Inacreditável, não Felizmente Até que enfim Parece bobagem o que a gente fez aqui De funcionar o motor Mas é uma luta de uma década Ou mais Tanto tempo trabalhando em cima A gente não sabe se a gente tem satisfação de ver E ver funcionando ou se livrou do problema Não, mas é legal Eu acompanho assim Tantos projetos no mundo inteiro De carros assim Tem gente que compra o motor pronto, tem gente que inventa tudo Esses dias mesmo estava o Pat Fuser Que também desenvolveu o motor do braço E estava testando Fez dois mil HP lá Mas agora vem essa obra de arte aqui E acho que não é só o Rafa É o time inteiro Todo mundo Galera aí E é um desafio muito grande Que nem eu disse antes quando eu falei que tu gosta muito de desenvolver Na verdade é isso Entender o que pode fazer melhor Entender o que pode desenvolver diferente Entender o problema Entender nos detalhes Saber o que está fazendo E uma coisa que eu vejo assim De ti, uma lição até Eu acho que é legal compartilhar Tem um cara que não tem preguiça Tipo assim O que é o certo? Tem que fazer? Vamos fazer Tanto que as vezes demora mais as coisas Mas em geral 100% das vezes quando sai da tua mão o negócio sai certo E não só por ti Mas por ter um time que pensa dessa forma E as vezes a gente esquece o quanto é importante Ter esse pensamento Cara, tem que fazer, tem que fazer certo Agora a gente está funcionando o motor A gente podia sair daqui dando 2-step Podia fazer tudo Mas vamos analisar Vai tirar a estampa de válvula? Guilherme Guilherme está louco para tirar a estampa de válvula Para conferir o que está, como é que está Então agora analisar tudo Tem um monte de sensor que tem que configurar Tem que deixar as coisas bonitinhas Tem que ter um mapa Dar uma rolada no dinamômetro Então vai ter bastante coisa pela frente Só que é o seguinte, não pode demorar mais um ano Agora nós temos que andar com esse carro Prometo que será do mês 1024 A gente vai voltar com ele É legal E eu gostei também muito do bloco aí Da admissão, do cárter, das peças do Supra Eu acho que vai ser uma oportunidade de mostrar para o mundo Mais um pouco do talento brasileiro Quando a gente tratou até Quando a gente falou sobre o que fazer no Supra Obviamente nem precisava um bloco billet Para o projeto que eu estou fazendo A potência original ela aguentaria Sim Mas achei muito interessante assim A oportunidade de não só ajudar no desenvolvimento Porque como tu falou O bloco com água tem uma parte diferente do desenvolvimento Sim Que diferencia dos carros de corrida Que você já tem sucesso total E os carros mais rápidos do mundo O JTZ usam os blocos de vocês Mas poder usar em uma aplicação que é diferente mesmo E testar Além de mostrar realmente o talento do brasileiro E brincadeiras à parte aqui do Sapo Car do Sul Que a gente sempre brinca no interior do Rio Grande do Sul Para o mundo É Um motor dessa qualidade E não só o motor Mas todas as peças que vocês fazem aí Então fique feliz aí Rafa Obrigado também pela... Que isso, nós que agradecemos A gente fica contente em poder estar com vocês E em poder estar colocando junto no Supra as nossas peças Eu acho que é legal para todo mundo ver o que a gente faz E vocês estão aí testando É um baita de um feedback para nós Tá, só que agora é o seguinte Quando eu for botar no Dinamon do Supra Tu vai ter que ir lá Eu tenho aqui Feito? Então tá, vamos ver quanto é que vai dar Quando é que o Supra vai para o Dinamon, quando é que vai funcionar Então tá, valeu aí todo mundo que está assistindo Muito obrigado pela audiência Espero que tenham curtido mais esse episódio aí Um pouco diferente, um pouco de tecnologia Bem técnico aí, né? Mas quem gosta de carro, quem gosta de motor Eu acho que vai ficar muito impressionado aí com tudo que a gente falou aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!